Fala galera, bem-vindo ao Basquete Padaria, eu sou o Luke e esse é mais um vídeo meu de Rankings. Se você é torcedor para algum time ruim, que nem eu, que sou torcedor do Oklahoma City Thunder, você se importa muito com hoje, que é o NBA Draft, né? É de extrema importância para você porque nós, torcedores de time ruim, temos a chance de brilhar. A gente tem a chance de pegar jogadores jovens saindo da faculdade ou da Europa que tem futuros brilhantes. Em homenagem ao Draft, eu estou aqui para falar sobre alguns jogadores que fizeram esse futuro se tornar realidade. Como deu para ver pelo título, esse vídeo é sobre os maiores jogadores das piques do Draft, ou seja, as escolhas do Draft. Mas esse vídeo vai ser só a loteria, então do primeiro pique até a décima quarta escolha. Tem muita coisa, então vamos lá. O maior jogador da história se draftado pela décima quarta escolha do Draft é o alarmador Clyde Drexler. O Clyde, que nem a maioria dos jogadores dessa lista, é um dos maiores jogadores da história. Ele jogou 12 anos pelo Portland Trailblazers e jogou 4 pelo Houston Rockets. Ele tem um título que ele venceu com o Houston Rockets do Hakeem Bologna, que inclusive está nesse vídeo de curiosidades que eu lancei umas semanas atrás. Na carreira, o Clyde tem médias de 20,4 pontos por jogo, 6,1 rebotes por jogo, 5,6 assistentes por jogo e 2 roubos por jogo. Além do título, o Clyde foi All-NBA 5 vezes e All-Star 10 vezes. Ele faz parte do Hall da Fama e faz parte do time de 75 anos da NBA, que são os 75 melhores jogadores da história da NBA. E também tem o número 22 dele aposentado pelo Portland Trailblazers e o Houston Rockets. E acima disso tudo, ele fez aniversário ontem. O jogador draftado com a décima terceira escolha do Draft é ninguém mais, ninguém menos que o Kelly Olenek. O Monge já jogou em mil times. Brincadeira, tá? Ele jogou em quatro, tá? Ele teve médi... não, tô brincando. O maior jogador a ser draftado com a décima terceira escolha do Draft é esse cara aqui, o Black Mamba, Kobe Bean Bryant. Meu jogador preferido. Pra quem não sabe do legado do Kobe, ele só jogou por um time, o Los Angeles Lakers. Jogou 20 anos nesse time. Ele tem cinco títulos, dois Finals MVPs, um MVP, quatro MVP de All-Star, isso sendo o recorde. Além desse trofas, ele foi All-NBA 15 vezes, foi All-Defensive Team 12 vezes, sendo do primeiro time 9 vezes, isso sendo o recorde, ele tá empatado com alguns outros jogadores. E foi All-Star 18 vezes, sendo, como eu falei, MVP do All-Star quatro vezes. Além disso, ele já foi o sextinho da temporada duas vezes, sextinho sendo o maior pontuador da liga. Tá no Hall da Fama e tá num time de 75 anos. Os números na carreira dele são 25 pontos por jogo, 5,2 rebotes por jogo e 4,7 assistentes por jogo. Ele também tem o número 24, aposentado pelo Los Angeles Lakers e o Dallas Mavericks. Apesar dele nunca ter jogado um jogo pelo Dallas Mavericks, mas quando ele morreu em 2020, em um acidente de helicóptero com a filha dele, Gigi Bryant, o Mark Cuban, dono do Dallas Mavericks, fez uma homenagem, aposentou o número 24 pelo Dallas Mavericks. E além disso, ele é o único jogador a ter dois números aposentados pelo mesmo time. Ele tem o número 8 e o 24, aposentado pelo Los Angeles Lakers. Ele também é o quarto maior sextinho de todos os tempos e tem a segunda maior pontuação de um jogo de temporada regular com 81. Mas ele tem uma coisa que nenhum outro jogador tem. Tipo, nenhum pode perguntar qualquer pessoa, todo mundo sabe, mas ninguém tem esse troféu. Ele tem um Oscar, ele ganhou o prêmio de melhor curta-metragem de animação com o filme Dear Basketball, que é uma declaração de amor dele para o esporte que todos nós amamos, dessa bola aqui. Agora, passando para o próximo, o maior jogador a ser draftado com a 12ª escolha do draft da NBA é alguém que o Kobe via como um herói. O doutor Dr. J. Julius Irving. O Alas jogou por dois times na NBA. O New York Nets, que hoje é o Brooklyn Nets, e o Philadelphia 76ers. Ele tem o número 32 aposentado pelo Nets e o número 6 aposentado pelo Philadelphia 76ers. Ele é 3x campeão, 12x All-NBA, 4x MVP, 1x All-Defense, 16x All-Star, 2x MVP do All-Star. Está no Hall da Fama e está no time de 75 anos. As médias da carreira dele são 24,2 pontos por jogo, 8,5 rebotes por jogo, 4,2 assistentes por jogo, 2 roubos por jogo e 1,7 tocos por jogo. Dá para ver que ele foi monstruoso no ataque e na defesa. Agora em 11º lugar, 11, temos alguém que usa o número 11 na camisa. Clay Thompson. Eu estava em dúvida entre colocar o Reggie Miller ou o Clay Thompson nessa lista. E pelo fato do Clay Thompson ter mais títulos, eu dei para ele. Apesar dele não ser um fodão que nem outros dessa lista, que tem mil All-NBAs, mil MVPs, mil títulos. Apesar dele ter uma boa quantidade de títulos, ele é um lenda. Vai ter o número 11 aposentado pelo Golden State Warriors. Está em 2º lugar na lista de bola de 3 nos playoffs convertidos com 451. Tem o recorde de bola de 3 num jogo de temporada regular com 14. É 2 vezes All-NBA, 1 vezes All-Defense, 5 vezes All-Star e foi campeão 4 vezes. Sendo importantíssimo nos 4 títulos. E o 4º título sendo semana passada. Agora em 10º lugar, fica um dos jogadores preferidos do João Miguel, outro apresentador do canal. O Paul Pierce. O Alarmador é conhecido pelo seu tempo em Boston, onde ele tem o número 34 dele aposentado. E onde ele ganhou um título, um Finals MVP, 4 All-NBAs e 10 All-Stars. Mas além do Celtic, ele já jogou em alguns outros times. Ele jogou pelo Brooklyn Nets, o Washington Wizards e o Los Angeles Clippers. Ele faz parte do Hall da Fama e do time de 75 anos. Em 9º lugar, temos o jogador preferido do João Miguel. Primeiro e único europeu da lista. O Alarmador jogou 21 anos pelo Dallas Mavericks, onde ele teve médias de 20 pontos por jogo, 7,5 rebotes por jogo e 2,4 assistentes por jogo. Ele já fez parte de 12 All-NBAs, 14 All-Stars e foi MVP uma vez. Ele tem 1 título e 1 Finals MVP e faz parte do time de 75 anos. E tem o número 41 dele aposentado pelo Dallas Mavericks. Ele tá em 6º lugar em pontos totais na carreira. Ele também tá em 13º em bola de 3 convertidas na carreira, apesar dele ser um ala-pivô de 2,13m. Agora o maior jogador a ser draftado com a 7ª escolha do draft também é um estrangeiro que nem o Durk. O nosso brasileiro Nene. Brincadeira, tá? É o Curry. O Ordel Curry. O maior arremessador de todos os tempos. Ele até agora tem 4 anéis, 1 Finals MVP, 2 MVPs, 8 All-NBAs, 8 All-Stars. Foi cestinha da liga duas vezes e faz parte do time de 75 anos. Ele tem basicamente todo o recorde de bola de 3. Ele é líder em bolas de 3 na carreira e nos playoffs. As médias do Curry são 24,3 pontos por jogo, 4,6 rebotes por jogo, 6,5 assistentes por jogo e 1,7 golpes por jogo. Um lenda e um dos maiores arrumadores dessa história. O maior jogador a ser escolhido com a 6ª escolha do draft é um lenda, mais lenda do que o Curry. O maior jogador a ser escolhido com a 6ª escolha do draft também só jogou por um time, o Boston Celtics. O Larry Bird. O Alon tem média de 24,3 pontos por jogo, 10 rebotes por jogo, 6,3 assistentes por jogo e 1,7 golpes por jogo. Além das estatísticas, ele foi MVP 3 vezes, foi All-NBA 10 vezes, All-Defense 3 vezes e All-Star 12 vezes com 1 All-Star Game MVP. Além disso, ele tem 3 títulos, 2 Finals MVPs, está no Hall da Fama e faz parte do time de 75 anos. Ele também tem o seu número 33 aposentado pelo Boston Celtics. Agora, em 5º lugar, temos outro jogador que já jogou pelo Boston Celtics. Mas vou ser bem sincero, em 5º lugar, eu fiquei em dúvida entre o Dwayne Wade e o Kevin Garnett. Acabei escolhendo o Kevin Garnett porque eu prefiro ele. O Alop Vo jogou pelo Minnesota Timberwolves, Boston Celtics e Brooklyn Nets. Ele tem o número 5 aposentado pelo Boston Celtics, mas não tem o número 21 aposentado pelo Minnesota Timberwolves, apesar de ser o maior jogador de todos os tempos da franquia. Além do número aposentado, ele tem 1 anel, 1 MVP, 1 Defensive Player of the Year, que foi All-NBA 9 vezes, All-Defense 12 vezes e All-Star 15 vezes, sendo MVP do All-Star 1 vez. E foi líder rebote 4 vezes. Ele faz parte do Hall da Fama e do time de 75 anos. Agora, com a 4ª escolha, que nem a 5ª, estava em dúvida entre 2 jogadores. Eu escolhi de novo com minha preferência. A disputa era entre o CP3, o Chris Paul e o Russell Westbrook. Eu escolhi o Westbrook porque... ok, sim, né? Mas independente de quem eu escolhesse, a 4ª escolha ficaria sem título, porque nem o CP3 nem o Westbrook tem título. O Westbrook tem média na carreira de 22,8 pontos por jogo, 7,4 rebotes por jogo, 8,4 assistentes por jogo e 1,7 poucos por jogo. Ele também tem todo o recorde possível de 3º-duplo. Ele tem o recorde de 3º-duplo na carreira com 194. Ele tem o recorde de 3º-duplo na temporada com 42 e ficou em 3º e 4º lugar alguns outros anos depois. Ele também é o único jogador dessa história a ter média de 3º-duplo. Então, no mínimo, 10 pontos, 10 assistências, 10 rebotes ou qualquer outra estatística. Mais de uma vez. O Oscar Robson já fez uma vez, só que o Westbrook fez 4 vezes. 3 dessas 4 vezes foram seguidas. Nas 4 vezes, ele foi líder em assistência 3 dessas vezes e foi o sextinho da temporada 1 vez. Além disso, ele foi All-NBA 9 vezes, All-Star 9 vezes também e com 2 All-Star MVPs. Ele também faz parte do time de 75 anos da NBA e ele já jogou em 4 times diferentes. O Milwaukee City Thunder, o Houston Rockets, o Washington Wizards e agora o Los Angeles Lakers. Pra quem não sabe, só uma curiosidade, ele tem um contrato com o Jordan, a marca, né? Jordan, ele tem seu próprio tênis. E, coincidentemente, a 3ª escolha, o maior jogador a ser escolhido com a 3ª escolha do draft é ninguém mais, ninguém menos que o Michael Jordan. Michael Jeffrey Jordan, o cabra Michael Jordan. Jordan jogou por 2 times, o Chicago Bulls e o Washington Wizards. Ele tem o número 23 dele aposentado por 2 times também, o Chicago Bulls e o Miami Heat. Ele nunca jogou lá, mas a franquia acreditou que era importante homenagear ele e aposentou o número 23. O Jordan tem média de carreira de 30,1 pontos por jogo, 6,2 rebotes por jogo, 5,3 assistentes por jogo e 2,3 roubos por jogo. Ele foi sextinho da temporada 10 vezes, isso sendo um recorde. Foi líder em roubo 3 vezes, foi All-NBA 11 vezes, All-Defense 9 vezes e foi All-Star 14 vezes com 3 All-Star MVPs. Além disso, ele foi MVP 5 vezes e foi Defensive Player of the Year 1 vez. Mas, acima de tudo, ele tem 6 títulos e 6 Finals MVPs. Obviamente, ele faz parte do rol da fama e do time de 75 anos da NBA. Agora, na segunda escolha, temos um cara que, por setor sedor do KC, meus sentimentos por ele não são os melhores, sabe? O Kevin Durant. É, meio óbvio. Um puta defensor que nem o Jordan, mas não é o Jordan. O Kevin Durant jogou por 4 times diferentes. O Super Sonics, o KC Thunder, os dois sendo basicamente o mesmo time, só que eu vou apontar como 2. O Golden State Warriors e o Brooklyn Nets. O KD tem média de 27,2 pontos por jogo, 7,1 rebotes por jogo e 4,3 assistentes por jogo. Ele foi sextinho da temporada 4 vezes e, na primeira vez, ele sendo o sextinho mais jovem da história. Ele foi All-NBA 10 vezes. Isso é até agora, né? Os caras que ainda estão jogando são até agora. Pode mudar. Esqueci de falar. Isso foi mal, galera. Foi All-Star 12 vezes com 2 All-Star MVPs. Além disso, ele também foi MVP uma vez. Mas, acima de tudo, ele foi campeão da NBA duas vezes com 2 Finals MVPs. Ele também faz parte do time de 75 anos. Agora, finalmente, chegamos na escolha. A primeira escolha. A escolha que todos os times vim querem. A primeira escolha. A primeira escolha do draft. Tem vários nomes que poderiam ter sido citados. Oscar Robertson, Kareem Abdul-Jabbar, Magic Johnson e Hakeem Olajans são só alguns. Mas, acima de todos eles, tem um cara que se destaca. O Papai Lebrão. Lebron James. Lebron jogou por 3 times diferentes. Cleveland Cavaliers, Miami Heat e Los Angeles Lakers. Tendo ganho um título com os 3 times. Um com o Cavs, dois com o Heat e um com o Los Angeles Lakers. Ele tem um total de 4 títulos e 4 Finals MVPs. Além disso, ele foi MVP da Liga 4 vezes. Foi All-NBA 18 vezes. E All-Defensive 6 vezes. E, sinceramente, ele merece um Defensive Player of the Year, só que eles roubaram dele. Ele foi cestinha da Liga 1 vez. E foi lido em assistência também 1 vez. Ele também, obviamente, faz parte do time de 75 anos. E as estatísticas dele são 27,1 pontos por jogo. 7,5 rebotes por jogo. 7,4 assistências por jogo. E 1,6 roubos por jogo. Ele tá em segundo lugar em pontos totais da carreira. Mas, sendo bem sincero, ele provavelmente vai ultrapassar isso. Vai se tornar o primeiro. E tá em primeiro nos playoffs. Mas, então, galera, é isso. Espero que tenham gostado. Se vocês gostaram, deixe o like. Se vocês não gostaram, também deixe o like. Não esquece de se inscrever no canal e apertar aquele sininho lá. Pra saber quando sai outro vídeo nosso. Não esquece de seguir nossas redes sociais, nosso Twitter e nosso Instagram. Que tá aqui embaixo. E vai estar na tela final quando eu acabar de falar. E isso foi mais um vídeo basquete padaria. Falou!